O site Polygon, um dos maiores portais de entretenimento e jogos do mundo, acabou de anunciar que a Disney vai lançar em 2023 um card game para rivalizar com Magic the Gathering e Pokémon TCG. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Thiago, esse aqui é o Diário Planinauta, onde eu falo muito sobre Magic the Gathering, mas também abordo assuntos sobre o mundo dos card games no geral, porque é o meu estilo de jogo favorito. E essa notícia, para mim, caiu como uma bomba, porque afinal de contas é nada mais nada menos do que a Disney, uma das maiores empresas, se não a maior empresa de entretenimento do mundo, dona hoje de franquias super poderosas como Marvel e Star Wars, e que pode sim, com essa jogada, com essa movimentação, estar trazendo aí para os fãs de card games no mundo todo, um jogo que vai mudar muito o mercado. Larkana é o nome desse trading card game que está sendo trazido aí pela Disney em parceria com a Ravensburger, que é uma editora de jogos de quase 140 anos, ou seja, elas sabem bem o que eles estão fazendo, né? Eles estão anunciando aí, né? Essa Ravensburger já fez alguns produtos, sim, da Disney, né? Entre um dos mais famosos aí, o Disney Villainous, né? Uma série que começou em 2018 e conta aí com quase 30 vilões de todos os universos da Disney, da Marvel e da Star Wars, então mostrando um pouco da gente o que é o objetivo deles, né? A ideia básica desse jogo, né? Como eles estão dizendo aqui no artigo, é que existe um lugar chamado The Great Illuminary, e o gerente da marca Ryan Miller, que é um veterano, né? Já trabalhou na Wizards of the Coast, a dona do Magic the Gathering, né? Tem 30 anos aí esse jogo. Dona do Magic the Gathering e do Dungeon Dragons também, duas propriedades intelectuais muito grandes, né? Que valem aí bilhões de dólares e é um dos principais ativos aí, né? É uma das principais empresas sobre o guarda-chuva da Hasbro, uma das maiores empresas de brinquedo do mundo. Então, esse cara que já trabalhou na Wizards of the Coast, ele está trabalhando agora, é o gerente de marca, né? Desse jogo. E ele diz que a ideia básica é ter aí o The Great Illuminary, onde você tem vários tesouros, histórias, músicas, que a Disney já fez, né? Todos os personagens, os locais onde se passam as histórias, e os jogadores vão assumir o papel do Illumineer, ou seja, um poderoso feiticeiro que tem a capacidade de dar vida, né? A esses personagens fora da página. Isso lembra bastante a base do que foi o começo do Magic The Gathering, né? Se você joga Magic ou se você não joga, o Magic basicamente é um jogo onde existem dois magos duelando com os seus grimórios representados pelo deck, né? Onde eles fazem as magias ganharem vida. Antigamente eram chamados de Planeswalkers. Nós, os jogadores, representávamos os Planeswalkers até a Wizards resolver colocar esse próprio personagem dentro do jogo, né? E hoje os Planeswalkers são um tipo de carta que você pode jogar. Mas a gente continua sendo esses magos aí que dão vida a esses personagens e essas mágicas. Então o conceito, ele basicamente é o mesmo, tá? Ele diz aqui que esse jogo vai ter um estilo moderno de arte, né? O que é bacana. Isso me deixa bastante curioso porque, obviamente, um jogo sendo feito pela Disney ele vai ser um jogo muito family friendly, né? Vai ser muito family friendly diferente do que a gente vê no Magic The Gathering hoje em dia que, inclusive, algumas cartas têm que sofrer até censura em alguns mercados, como o mercado chinês por conta ou da violência ou de mostrar símbolos ou personagens que não são aceitos em certas culturas. Então, nesse ponto, eu acho que o jogo da Disney vai se aproximar muito mais do Pokémon TCG que é uma franquia muito mais voltada para crianças e adolescentes de uma maneira mais amigável, né? Então, nesse ponto aqui, eu acho que vai se aproximar mais do Pokémon e outra coisa que eu acho que vai se aproximar bastante do Pokémon é na questão do estilo de cards, né? Eles falam aqui que eles se impressionaram o diretor de arte, né? Ele se impressionou com um mock-up uma carta que ele encontrou na mesa lá do chefe dele que tinha um estilo holográfico diferente Então, é bem provável que apesar de ser um jogo de trocas o tracing card game o colecionismo dentro de jogos de cartas é muito grande também Então, seja no Magic, seja Pokémon ou outros jogos às vezes um estilo de carta diferente daquele estilo básico é muito requerido pelos jogadores principalmente aqueles colecionadores o que faz o preço daquelas cartas aumentarem as cartas normalmente vão ter ali suas raridades, suas dificuldades de se encontrar no mercado e aí aquelas cartas holográficas com selos ou estampas diferenciadas vão acabar sendo itens de colecionador muito procurados Então, é algo que eu acho que a gente vai poder esperar bastante nesse jogo também o que pra mim é muito legal E aí, outra coisa que ele falou aqui que é muito interessante é eles estão entrando nesse mercado de card games de TCG e eles sabem que isso é um compromisso pra vários anos uma jornada de muitos anos como ele falou aqui no texto Por quê? Porque o card game ele basicamente ele vive com as suas atualizações com seus lançamentos Então, você precisa ter uma periodiocidade periodiocidade Ih, rapaziada uma periodiocidade periodiocidade uma frequência maravilha, Thiago uma frequência de lançamentos um pouco não muito espaçada mas também não muito próxima para que os jogadores não se cansem do jogo mas que eles se mantenham atualizados se mantenham desejando atualizar aquele a sua coleção os seus decks o tempo todo Então, realmente eles têm que pensar isso a um longo prazo ou pelo menos a um médio prazo não dá pra se pensar no jogo de card game a curto prazo Então, é possível que eles anunciando isso já pra metade do ano que vem metade final do ano que vem eles já estejam já planejando pelo menos uns dois anos a frente desse jogo o que me deixa bem animado E, por último eles fazem uma comparação muito grande com o Magic porque eles são perguntados de qual seria o diferencial do jogo então, eles dizem assim o Magic, né ele tem um nível de competição muito alto e realmente hoje a gente hoje a gente tem como jogar o Magic de várias formas diferentes de uma forma muito competitiva um nível competitivo muito alto onde normalmente jogadores vão gastar muito mais dinheiro muito mais tempo muito mais esforço pra jogar o jogo e tem a forma muito casual também que geralmente é jogada através do formato commander onde quatro pessoas normalmente sentam numa mesa jogam ali é praticamente um board game feito com cartas e nesse ponto o designer o chefe ali o Miller ele diz que eles querem fazer o jogo ser muito mais voltado ali, né pro casual apesar de ainda ser um jogo de estratégia não vai ser um jogo provavelmente isso que eu tô pensando que não vai ser um jogo muito simplificado muito simplista ao ponto de jogadores acharem muito fácil não quererem jogar mas eu acho que eles não vão trazer um nível de complexidade muito alto justamente para poder atingir mais pessoas então você pensa a Disney essa empresa gigantesca que possui propriedades intelectuais muito fortes no mundo não tem como dizer que não é mais forte do que o próprio Pokémon e o próprio Magic e o Magic com certeza o Pokémon talvez daria uma discussão legal inclusive se você tem alguma coisa sobre isso deixa nos comentários se você acha que Pokémon é mais forte que Star Wars que Marvel e qualquer coisa da Disney eu acho que não eu acho que no máximo talvez pau a pau com alguma alguma coisa ali mas cara sinceramente Star Wars Marvel e Disney são gigantescas e você trazer um card game com esse tipo de personagens baseado em tudo que você já tem hoje sabendo que você pode acertar ou errar evitar os erros que a Wizards cometeu ao longo dos seus últimos 30 anos pegar o melhor que existe no Pokémon pegar o melhor que existe no Magic e transformar em um card game novo fora as outras referências que a gente tem no mundo dos jogos digitais por exemplo óbvio que não dá para fazer tudo que existe no digital como no Hearthstone e no Legends of Uniterra para o físico não tem como fazer mas você pode beber muito dessas duas fontes de referência para trazer coisas legais e aí fica o meu pensamento como que esse jogo pode dar certo primeiro porque ele é da Disney segundo porque tem a força dos seus personagens terceiro porque ela pode acertar bastante na questão de trazer as melhores mecânicas e jogabilidade dos jogos que já existem quarto porque provavelmente vai ter um apelo muito grande para crianças e adolescentes então por mais que nós adultos né o pessoal que já passou dos 20 25 30 anos que é apaixonado por card game possa querer muito jogar esse jogo o apelo que isso vai ter para as crianças mesmo que não joguem mas que colecionem o apelo que isso vai ter para os adolescentes é muito grande podendo ter um potencial de ser aí talvez um jogo com muita mas muita muita audiência no mundo todo e por último eu acho que a questão de economia e acessibilidade se eles conseguirem fazer um jogo acessível o suficiente para que as pessoas consigam é comprá-lo ao redor do mundo inteiro se existir uma versão digital para que as pessoas possam aprender o jogo sem precisar pagar nada por exemplo e ter esse interesse de vir para o físico mas também tendo essa opção de jogar digitalmente num celular num computador cara eu acho que isso pode tornar o jogo um grande sucesso minhas expectativas estão lá em cima e eu estou doido para ver a primeira gameplay desse jogo aí queria saber de você o que você achou dessa notícia está hypado não está hypado está animada não está animada deixa nos comentários quero saber o que você acha vamos discutir sobre isso e descobrir os próximos passos aí da Disney dentro do mundo dos trading card games meu nome é Thiago muito obrigado por assistir esse vídeo se curte card games se curte magic deixa seu likezão aí se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e a gente se vê no próximo vídeo beijo no coração falou valeu até mais e aí e aí e aí